Fala galera do GameDroid BR, beleza? Meu nome é Adriano e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom, estamos aqui mais uma vez com o Mercado da Bola, trazendo notícias aí para deixar vocês atualizados e informados aí com tudo que rola no Mercado da Bola. Então é isso, sem muita enrolação, mano, já deixa o seu like aí, vamos bater recorde de like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder a notificação dos vídeos que eu lançar, beleza? Então sem muita enrolação, mano, solta a vinheta aí, bora para as notícias. O empresário confirma meia Cacá próximo de acerto com o grande clube da Série A. O meia brasileiro Cacá do Orlando City está em fim de contrato com seu atual clube e pode pintar como jogador de um grande clube da Série A para disputar o Campeonato Brasileiro. Segundo informações do portal Fox Football, Cacá tem uma proposta do Palmeiras e seria o grande desejo da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Cacá, que também interessa o São Paulo, está disposto a votar ao futebol brasileiro, porém teria pedido aí cerca de 700 mil reais mensais para acertar com o Palmeiras. O empresário de Cacá declarou que o futuro do jogador está aberto e que Cacá pode jogar em qualquer equipe a partir de junho. Grande jogador chileno recebe proposta e pode acertar com o Palmeiras. O volante chileno Charles Arangues, do Bayern Leverkusen da Alemanha, pode estar voltando ao futebol brasileiro para jogar em um grande clube da Série A. Segundo informações do portal Fox Football, Arangues interessa ao Palmeiras, que teria inclusive um acerto salarial de aproximadamente 350 mil mensais com o jogador chileno. O empresário de Arangues confirmou o interesse do jogador em jogar no futebol brasileiro novamente. Arangues teve uma grande passagem com a camisa do Internacional e espera por um desfecho positivo para poder reforçar o Palmeiras nesta Copa Libertadores 2017 e no Campeonato Brasileiro. A Crefiz aí promete investir bastante nesse jogador. Agora vamos falar aqui, mano, de uma notícia bizarra, mas que sim pode acontecer porque no futebol tudo é possível. O craque do Real Madrid revela a vontade de jogar no Palmeiras. Um dos maiores jogadores da história do futebol, o português Cristiano Ronaldo, segue quebrando recordes, conquistando títulos e na partida contra o Atlético de Madrid, o atacante marcou três gols e deixou o clube merengue praticamente classificado para a final da UEFA Champions League. O atacante declarou que tem vontade de um dia vestir a camisa do Palmeiras. Isso mesmo, o gajo português quer poder jogar pelo Verdão e planeja vir ao Brasil futuramente para jogar que seja uma camisa com o clube do Brasil. O Brasil é o melhor futebol do mundo, um dia quero poder jogar no país, declarou o jogador. O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, inclusive encaminhou uma camisa personalizada do Palmeiras com o número 7 do artilheiro para Madrid. para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos para estar apoiando aí no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí vocês ajudam bastante no crescimento, então dá essa força aí para o canal, mano, dá essa força aí para mim e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc. Então é isso, valeu aí por assistir até o final, obrigado e tchau. Fogo no bruxo, escuta a luz e larga os controles remoto, Brasil não treme, chefe. Tchau.